Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. Chegamos ao meio do ano, praticamente, o ano passou voando. E temos por aqui as obras também voando. Acredito que algumas delas não estarão concluídas antes do Jogo das Lendas, dia 16 de julho, enquanto outras estarão sim. Vamos chegar até aqui? Para mostrar para vocês como andam as obras por aqui. No último sábado, antes do Jogo, em um jogo na casa de amigos, eu dei uma passadinha e mostrei a iluminação artificial fazendo o trabalho no gramado. Uma imagem noturna, ela segue por lá, iluminando o gramado e a gente consegue ver aqui qual é o impacto da iluminação. Lá na Arena MRV, na grama propriamente dita. Foi feito aí para que essa grama de inverno possa suportar o clima desta época do ano. E lembrando, pessoal, naquele cantinho onde ela está lá, é o cantinho onde nós temos uma incidência menor da luz solar. Essa é a razão de terem aplicado a iluminação artificial. Corre aí no canal, eu filmei de pertinho e a noite ficou uma imagem belíssima. E mesmo estando de dia, elas estão ligadas, porque naquele local realmente o sol não bate nesse primeiro semestre. Vamos chegando até aqui, para ver como andam as coisas lá na passarela. Temos que terminar essa passarela. Não estamos muito otimistas em relação às outras duas. Para o jogo das lendas, é impossível. Para o primeiro semestre, acredito, também. Deve ter uns três ou quatro meses que estamos construindo essa passarela aqui. E mesmo sendo nesse ambiente aqui controlado, nós ainda não finalizamos. Estamos longe de finalizar. Acredito, mais umas duas ou duas semanas aí no mínimo. Para finalizar aí. Talvez fique pronto aí às vésperas do jogo das lendas, né? Deve dar aquele gás final ali no restante. Bem mais próximo às obras por lá. E aqui do lado, Fizeram a concretagem Daquela mureta lá naquela outra parte. Mas nessas outras aqui ainda não. Então tem muita coisa para se fazer por aqui ainda. Desculpem. Hoje eu estou gripado, né? O frio aí me pegou. A gente fica aí no tempo filmando. O frio acabou pegando a gente por aqui, ó. E tem trabalho acontecendo também Aqui no muro armado Que dá acesso A entrada da passarela, ó. Dá para ver lá. Retro-escavadeiro distribuindo O material por ali. Vamos cobrir esse restante aqui E depois vir compactando, né? Abaixo do sul tem os tirantes, né? Quando chega na altura ali dos tirantes Que são aqueles suportes, ó. Vocês vão ver ali na lateral dos blocos. As orelhinhas ali que tem na lateral dos blocos, ó. Eles prendem os tirantes por lá E fazem a compactação Do material. Isso aí Não tem quem derrube, né? Fica fortíssimo. A gente acompanha muito desse trabalho acontecendo Nas rodovias, né? Viadutos, aqueles retornos e tal. Então tá aí, ó. Cobrindo Quase que fechou nessa viagem Em uma viagem só, né? Acho que mais um ali termina Vamos vir mais uma vez Distribuindo o material por ali Friou e vai fazer mais uma vez Então vamos cobrir isso com a terra E vamos continuar o trabalho de compactação Aqui embaixo nas rampas O concreto segue molhado ali Para o processo de cura acontecer Já explicamos para vocês Agora aguardar o começo Da realização das escadas Que vão nesses patamares por ali, ó Tem toda essa área Já foi concretada, ó Tá bom de fazer um vídeo de FPV aí, né? Circulando essas áreas de entrada Quem sabe aí Com a obra vazia Eu faço essa semana Tô precisando de fazer um ajuste Nos equipamentos Manutenção Porque essa semana promete, ó E pro pessoal que perguntou Falou assim Ah, como que os deficientes Vão acessar aqui, ó Por serem escadas Os deficientes físicos As pessoas com deficiência Vão acessar Provavelmente por essas outras rampas Aqui, ó Aqui tem uma rampa descendo Pra facilitar o acesso Das pessoas com deficiência Os PCDs E antes que mais uma vez Toda vez que eu falo isso A galera Puxa a minha orelha E fala assim Ah, não É por importadores De necessidades especiais Estive no podcast Com a doutora Michele Siqueira Que é presidente da OAB Da comissão que trata A questão das pessoas com deficiência O termo correto Utilizado é pessoa com deficiência Não portadores Quando você porta alguma coisa Você pode Por opção própria Não portar Como um documento Uma arma, por exemplo A deficiência não Você a carrega E não é Nenhuma vergonha É uma característica De cada um de nós Então estão aí, ó Acredito que vão trabalhar Aqui nessas rampas Deve ser por esse caminho aqui Que os deficientes Vão poder acessar Vai ser um zigue-zague Danado Mas não tem outra forma De se fazer isso não Então pessoal Nós vamos por aqui Finalizando mais um Dos vídeos de hoje Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Pra gente continuar Gerando esse conteúdo De qualidade De atleticano Para o atleticano Um grande abraço E até O próximo voo O próximo voo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto